Sim, galera! Bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Apple Sync Brasil. Seja muito bem-vindo, muito prazer, meu nome é Tony Jr. E neste vídeo eu quero apresentar para você um vídeo fantástico e sensacional. Então, bora lá! E hoje eu vou falar para você como baixar o Uncover aí no seu iPhone. Lembrando que você precisa ter aí o iOS 13.5 para fazer aí esse download e também realizar o jailbreak com sucesso. Seja rápido, eu não sei até quando, esse link ou o Uncover vai ficar sendo assinado nesse site, beleza? Então, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. O site é esse aqui, myxxfm.com, beleza? Link na descrição do vídeo para você realizar o download. Vou tirar aqui do modo escuro. Você vai clicar aqui no Uncover, que ele informa que está sendo assinado. Vamos clicar aqui em Abrir. Depois aqui na opção Install. Galera, lembrando aqui para vocês que aqui também está sendo um exemplo, beleza? Porque eu já tenho aqui o iOS 13.7 e essa versão aqui não aceita o Uncover, ok? Eu estou no iOS 13.7 e eu estou utilizando aqui o jailbreak check-write, beleza? Não é o Uncover, atenção, hein? Baixei aqui o Uncover, abri ele pela primeira vez. Vejam que aqui ele já dá a opção para mim de não suportado, unsupported, beleza? Então, essa versão aqui não é aceita, mas se você tem aí o iOS 11 até o iOS 13.5, basta você realizar o download. Não tive nenhum tipo de erro aqui, ok? Então, eu não consigo apontar para você os possíveis erros, porque aqui eu não tive nenhum. Eu apenas entrei no site e cliquei para realizar aqui o download. E o download foi realizado com sucesso, tá bom? Depois do download realizado, eu também não precisei dar nenhuma confiabilidade aqui para o programa rodar. Mas se porventura aparecer para vocês, basta vocês acessarem aí Ajustes, Geral e Perfil. E aí você instala o perfil do Uncover aqui para ele abrir normalmente. Mas eu não tive nenhum desses problemas. Uma outra coisa também que é interessante vocês realizarem é acessar a opção do Safari antes de realizar o download e você apaga aqui os dados de navegação, limpar histórico e dados dos sites. Se estiver dando erro aí para você baixar o Uncover, beleza? Depois disso, vocês sabem como que reza a lenda aí, né? Basta abrir o Uncover, clicar aqui na opção de jailbreak e ele vai realizar o jailbreak normalmente. Não precisa também vocês entrarem aqui nas configurações do Uncover e mudar nenhum tipo de alteração. Aqui para mim não está nem entrando, porque como eu não tenho suporte aqui para o Uncover, ele não está deixando entrar aqui nas opções de configurações. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos. Tamo junto, é só o começo, paz e até o próximo vídeo. Valeu! Fui! Obrigado.